Eu sei que quando eu me for vai ser um momento muito de alívio, sabe? Só que eu sei que eu não vou mais ter lembrança nenhuma, mas eles vão, vocês vão. Então, a única coisa que eu nem falaria nada, eu acho que eu só pediria, sabe? Eu acho que só viva, tipo, respira por mim o que eu não pude respirar. Aos 17 anos, a jovem Isabel Veloso enfrenta um câncer terminal e, segundo os médicos, tem apenas de 4 a 6 meses de vida. Nas redes sociais, a adolescente nascida no Paraná compartilha com o público sua rotina de combate à doença e suas conquistas, como a aprovação na universidade, o noivado e os preparativos para o casamento. Ainda aos 15 anos, ela foi diagnosticada com linfoma de Hodgkin, um câncer no sangue, com origem no sistema linfático. Isabel chegou a fazer quimioterapia e transplante de medula óssea e, em novembro de 2023, alcançou a cura. No entanto, apenas 3 meses depois, a doença voltou de forma mais agressiva. De acordo com ela, os exames apresentaram um tumor de 17 centímetros que pega parte do coração e pulmão. Diagnóstico paliativo No dia 1º de março, a jovem contou aos seguidores que recebeu o diagnóstico paliativo dos médicos, com uma previsão de apenas alguns meses de vida. Normalmente, ela falou que ela não pode me dar um tempo específico porque ela pode errar. Pelo que a médica de lá explicou, eles fazem como se fosse uma análise, tipo, onde está o tumor, o tamanho, como estão os seus sintomas. E, na época ali, que eu comecei o cuidado paliativo, o tumor ainda estava grande, sabe? Foi uma média que, geralmente, os médicos dão, né? Que, ah, como você está sem tratamento, ah, vamos jogar, então, 6 meses. Mas pode ser diferente, pode ser mais ou pode ser menos. Em uma publicação, ela se declarou ao então namorado, Lucas Borbas. Dessa vez, o câncer conseguiu. Apenas desejo que esses próximos e últimos 6 meses sejam os mais felizes e sinceros dos nossos corações. Meu amor, hoje eu entendo que não vim ao mundo para ser curada, mas para curar, começou. Mas, mesmo assim, saiba que você foi a cura mais bonita da minha alma. Eu o amo mais que tudo que possa existir nessa terra. Meu eterno marido, namorado, melhor amigo, fiel e companheiro. Até que a morte nos separe, desde sempre e para sempre. Eu te amo, Lucas Borbas, escreveu ela. Após ser acusada por internautas de estar mentindo sobre o estágio da doença, a jovem se viu na obrigação de compartilhar o laudo que recebeu dos médicos. Eu não preciso provar nada para ninguém, mas estou cansada de tanta fake news envolvendo meu nome, escreveu ela. No documento médico compartilhado por ela, os especialistas atestaram que Isabel Veloso, linfoma de Hodgkin, sem resposta ao tratamento quimioterápico. O texto ainda relatou que a paciente está em cuidados paliativos exclusivos, para focar em controlar e aliviar os sintomas. Segundo os médicos, a localização do tumor é a principal causa dos sintomas. No mediastino, o local é um espaço entre os dois pulmões, no centro do tórax, onde estão a traqueia, o coração, o esôfago, o timo e parte dos sistemas nervoso e linfático. Realizando sonhos Entre a cura e o novo diagnóstico, Isabel se formou na escola e foi aprovada na Universidade de Psicologia. Ao lado dos amigos de colégio, ela comemorou o resultado do vestibular. Após a notícia do retorno da doença, Isabel iniciou uma jornada para viver novas experiências e realizar sonhos. Além de viagens ao lado do namorado e da família para conhecer novos lugares e aproveitar o tempo, ela e Lucas decidiram se casar. Quero que saiba que você é o protagonista da minha vida, o enredo que dá sentido a cada página virada. Nosso amor é como um roteiro bem escrito, cheio de surpresas, reviravoltas e, acima de tudo, um final feliz garantido. Escreveu ele em uma dedicatória a Isabel, poucos dias antes do pedido do noivado. Que nossa história continue sendo tão encantadora e inspiradora quanto os filmes românticos que tanto amamos. Estou ansioso para viver cada novo capítulo ao seu lado, compartilhando momentos de amor, paixão e cumplicidade, disse ele. No dia 23 de março, o jovem casal anunciou a futura união, que era um sonho de Isabel. Os dois se casaram no dia 13 de abril e a festa aconteceu no domingo seguinte, no dia 22. Segundo a jovem, Lucas tem sido seu companheiro ao longo dos anos de tratamento, dos desafios proporcionados pela doença. Para selar a união, os dois fizeram uma tatuagem em conjunto, combinando as digitais dos dois em um formato de coração, com suas iniciais, a data do casamento e os dizeres para sempre. No último domingo 28 de abril, a influenciadora passou mal e teve uma ameaça de infarto. Com o linfoma de Hodgkin em estado terminal, a jovem contou sobre a volta do tumor ao redor do coração. Vocês sabem que o tumor está entre o meu coração, no caso, em volta do meu coração. Ele estava pequeno e estabilizado, mas parece que agora ele está querendo dar as caras de novo, sabe? Ele está ali no meu coração e ontem, depois das dores, depois que eu tinha me acalmado um pouco, meus batimentos cardíacos foram para 150 BPM, eu tenho o oxímetro aqui em casa, para monitorar, enfim, aqui em casa é o próprio hospital. Eu tenho uma caixa desse tamanho, assim, só de remédios, onde eu posso mostrar para vocês. E meus batimentos foram para 150 e eu tive uma ameaça de infarto. Meus dores do meu peito ficaram dormentes de tanto que formigava. Ela voltou a passar mal na madrugada de hoje, horas antes de viajar com o marido para Curitiba. Ela disse que está sendo medicada, mas não precisou ir ao hospital. Essa noite eu passei muito mal, de novo. Eu tive muita falta de ar e muita dor no peito. De sesgo e lar na cama, quase fui para o hospital, mas seguramos em casa com morfina e outros medicamentos. Acordei um pouco melhor, mas fomos dormir umas quatro e meia da manhã, explicou. As dores aliviaram após o marido de Isabel, Lucas Borbas, colocá-la no oxigênio. Acredito que a dor era por conta da falta de ar, explicou. Essa noite eu passei muito mal de novo. Eu tive muita falta de ar e muita dor no peito, mas sim, uma dor de se esgoelar na cama, sabe? Porque estava doendo muito mesmo, quase quis ir para o hospital, quis ir não, né? Quase fui, porque quer e não quero. Mas aí a gente segurou em casa com morfina e outros medicamentos ali, enfim. Eu acordei um pouco melhor. A gente foi, só sei que a gente foi dormir umas quatro e meia da manhã, mais ou menos. Mas graças a Deus agora eu estou melhor. Hoje à noite a gente viaja de novo. Só que daí, para vocês não ficarem assustados, né? Quando o Lucas me colocou no oxigênio eu já fiquei bem melhor. Acredito que deve ter sido por falta de ar mesmo, a dor ou alguma coisa assim. Não sei dizer. Mas aí a gente vai levar um cilindro de oxigênio para a viagem e também as minhas medicações para a dor, para prevenir tudo. E eu não sei como é que está para os outros lados, então por isso a gente vai com calma, enfim. Aí de Curitiba a gente vai para o Hotel Fazenda, que a gente ganhou também a estadia lá, da nossa lua de mel. Então finalmente a gente vai poder voltar para a nossa lua de mel, poder viajar e aproveitar. Porque como vocês sabem, teve que ser interrompida por conta das minhas dores e da minha ameaça de infarto também. Então acredito que agora vai ser tudo bem. Então é isso pessoal, que moça forte, né? Desejo que Deus a cure e que ela seja muito feliz ao lado do seu marido. Fique à vontade para compartilhar esse vídeo com todos e não esqueça de se inscrever no canal e avaliar o vídeo. É muito estranho você saber que você não faz mais nada de tratamento além para aliviar a dor e a qualquer momento você pode ir, sabe? Então tipo, me deixaria muito mais tranquila ter uma base para me aproveitar esse tempo. A minha médica de lá já falou, ah, pela localização eu te dou de dois a quatro. Então eu falei, como dois a quatro? Só que desde essa consulta já vai fazer dois meses, sabe? Eu prefiro acreditar nos seis meses, para mais. Porque, cara, como é que você lida sabendo que você, ah, tem dois meses. Cara, em dois meses não daria nem para mim em casa. Cara, em dois meses não daria nem para mim. Legenda Adriana Zanotto